Lideralto Automóveis, aqui no primeiro piso do Portal, também está no seu especial Portal Auto Shop, é claro, né? E hoje com quatro ofertas na companhia do Jusceli, a gente vai começar mostrando Jeep Renegade. É isso mesmo, Larissa. Essa Renegade, ela é impecável de novo. Ela é o único dono, tem 27 mil quilômetros rodados apenas, longitude automática, por 80 mil e 900. Gostei de ver, eu gosto demais desse carro. E agora a gente foi falar de carro sedã, ótimo para motorista de aplicativo. É isso mesmo, Ford Ka Sedan 1.5 automática SE, 2019 por 61 mil e 900. E do seu lado queridinho, né? Vamos falar de Honda. Esse é o especial, Honda Fit EXL 2019 por 91 mil e 900. E para fechar aí do seu lado, conta para a gente, eu já sei que tem ponto versão especial. É isso mesmo, Larissa, ponto BlackMotion 1.8 2016. E o preço, você vai ter que ligar para saber, porque é muito bom, viu? É isso aí, então entra em contato com a Liderauto Automóveis, eu venho fazer um test drive, faz um convite. É isso mesmo, se você quer ser um líder, vem para a Liderauto você também. Vem.